Se inscreva no Clube de Futebol Nacional, curte e compartilhe para ajudar na divulgação do canal e assista esse vídeo até o final. E as imagens deram um pequeno erro, mas dá para assistir com o que é junto. Trabalhou com o Léo Moura, clareou para o pé direito, trouxe para o pé esquerdo. Que linda jogada do Léo Moura, rolou na esquerda, Tardelli, lindo o toque! Gol do Flamengo! Diego Tardelli, número 11! Um contra-ataque organizado por Donaldo Angelim. Ele faz opção do Cleberson na direita. O Cleberson recebe. Toca pelo meio com o Leonardo Moura. Ele vai driblando, driblando. Aí o Tardelli dominou. E de forma colocada atirou o Castilho para fazer um gol! Bolaço no Maracanã! 47 minutos no segundo tempo! Diego Tardelli faz um segundo tempo! Comentem aí embaixo também, dizendo para que clube vocês torcem. Se vocês torcem para o Flamengo ou para qualquer outro clube. Podem comentar aí embaixo. Vou estar lendo os comentários. Minutos, coça, cabeça. Amigo, agora é aquele momento do seguinte. Se ele fizer, ele não perde mais também. O Vasco agora, Paulinho, se levar ao dono, não tem tempo de reação. E acaba de chegar São Judas Tadeu. Olha, e o Flamengo treinou muitas cobranças de falta durante todo o dia ontem. 43, faltando dois para acabar. Petco Vítio na falta, prepara. Atenção! Pet para a bola, bateu, guardou! É campeão, é tri! Gol! Do Flamengo! É campeão, é campeão, é campeão, é campeão. O Flamengo é campeão, é campeão. Gol! Lagrala, 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 mas cão! Baratumão, baratumão, é do Mengão. Petco Vítio, parecia com a mão. O Apolinho disse que São Judas Tadeu chegou. O Pet preparou na cobrança, no ângulo, milimetricamente batida. O gol do Tri, Pet vai para a história eterna do Flamengo. Agora falta um minuto para cá. O gol do Tri, Petco Vítio, vai para a história eterna do Flamengo. O gol do Tri, Petco Vítio, vai para a história eterna do Flamengo. O Negeba, o Léo Moura, tocou para o Negeba. Foi muito estranho, o toque, o Negeba conseguiu chegar. Para o Léo Moura, o Ronaldinho está livre. Dominou o Ronaldinho, limpou o zagueiro, tocou! Gol! Gol! Da classificação, rubro-negra no Engenhão! Ronaldinho! Ronaldinho! Brincou o Negeba! Rolou para o Leal Moura e os dois protagonistas. De Leal Moura para o Ronaldinho, entre as canetas do zagueiro. Para rolar de mãozinho. No canto esquerdo do gol boliviano. E botaram o Flamengo na fase de grupos da Libertadores. Um gol com talento. Centro de bola, do pé na boca, do gol mangem, subiu o testomado! Flamengo! O mundo Flamengo! O melhor campeão da Exa 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 Peste! No cruzamento, Angelinho subiu no meio da defesa, na bufuga da zaga. Angelinho meteu a cabeça. Se o zagueiro tem de diferença, eu posso fazer também, disse o Angelinho. Vai lá e caça, pô! É o segundo! Explode o Maracanã! É o explodo junto com a galera! A felicidade! Toma conta do Maracanã! Espada! Voltou o Leal Moura, ainda à direita, na grande área. Prefere atrasar para a Bottinelli. Entrada na grande área. Clarion tirou de efeito e entrou. Flamengo! Golão, 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 golão! Pô, pô! Bottinelli! De fora da área! De três dedos, galera, vira o jogo! Desempata aqui no Angelinho! Bottinelli, Bottinelli! Metendo com a bota direita, ali é feito! No cantinho direito do Diego Cavalieri! Flamengo! Desempatando! 45! 45 agora! Flamengo! Flamengo 3! Fluminense 7! Fluminense 2! Valeu! Os levaram a torta! Tá chegando! Tá chegando! Tá chegando! Acenderam as velinhas! Tega a boca! Tá chegando! O jogo já vai começar! Até que o aniversariante da quinta passada... Calma que ele virá! Deu um bolo neles! O passe de Felipe pra Jean aos 41 minutos do primeiro tempo deixou claro... Que ainda não era hora de comemorar! Mas aos 43 minutos já tinha uma mãozinha acenando e com a jogada do Ramon... Romário na grande área, o chute e o gol! E a comemoração do baixinho! Sabe por que tanta euforia? Porque esse foi o primeiro gol de Romário... Depois que ele completou 38 anos de vida! E no intervalo, pelo menos uma fatia Romário foi garantir... Apesar de estar um pouco atrasado, mas vale a festa, agradeço... Essa torcida aí merece! Torcida que aos 7 minutos do segundo tempo... Nem queria saber se Fabiano Heller derrubou ou não o Leonardo Moura... Romário já estava virando pra 2x1... Sendo chamado de sinistro! Mas tinha Tricolor pedindo calma, mandando abrir os olhos... E quando deu as costas... Era Romário de novo, na medida pra Rodolfo aos 19 minutos... Fazer Fluminense 3x1... Contagiando e sacudindo essa cidade... Empolgado, embalado, o tricolor já grita olé! Doeu no coração de quem faz do Flamengo uma nação... Imediatamente, uma convocação foi feita... Uma decisão foi tomada... Aos 24 minutos do segundo tempo, começa a reação... Felipe, 3x2... Aos 25, acaba o fôlego de Romário... Aos 26, o do Fluminense... Quando você perde um jogador desse... O adversário perde um pouco do respeito... E você perde um pouco da confiança... O lateral Roger empata... 3x3... E é o escolhido por Felipe... Para virar o jogo aos 30 minutos... Aos 35, Rodolfo é expulso... Vitória... Vitória de emoção... Grande jogo... O pessoal está de parabéns... Porra! Boa, Belão! Assim não poderemos exibir o restante da sua comemoração... Mas já valeu, né, Júnior Baiano? Valeu, valeu mesmo, valeu! Valia tudo, até lembrar do ex-time maior rival... Acho que o bastou... Ô, Felipe, respira fundo! Acho que o Flamengo está de parabéns pelo que mostrou... Mostrou que cada um deve sempre seguir o ditado que diz... Levanta, sacode-a! Dá a volta por cima! Graças a Deus foi isso que aconteceu! Roger, substituído no primeiro tempo no empate contra o Friburguense... Criticado, vaiado, humilhado... E agora aplaudido, reverenciado, endeusado... Indispensável na vitória por 4x3 no Fla-Flu... Um domingo onde 58.865 pessoas pagaram... Comentem aí embaixo dizendo o que vocês acharam desse jogo e até o próximo vídeo! E aí... Obrigado.